Quem possui veículo com a placa Fina 1 tem até a próxima quarta-feira, dia 10, para o pagamento do imposto sobre o veículo automotor ou IPVA em cota única com desconto de 5%. Depois disso, o desconto cai para 3% entre os dias 11 e 12 de janeiro. A partir do dia 23 até o dia 31, o pagamento já passa a ser em cota única sem nenhum tipo de desconto. O dia último é o 31 para que as pessoas possam estar pagando este imposto. É possível ainda dividir o valor do IPVA em três vezes mensais, iguais e sucessivas, sendo que o pagamento da primeira parcela deve acontecer até o dia 31 de janeiro e o valor da parcela não pode ser inferior a R$ 256,48. De acordo com informações do governo do estado, o IPVA 2018 está em geral 3,24% mais barato que o ano de 2017, com alíquotas que varia entre 1% e 4%, dependendo do tipo, marca, modelo e ano de fabricação do veículo. Em Mato Grosso, este imposto é responsável pela segunda maior arrecadação estadual e do total arrecadado, 50% vai para o estado e 50% para o município onde o veículo estiver licenciado. O valor final do IPVA é calculado com base na pesquisa da Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIP, que aponta uma redução média de 3,63% para automóveis, 3,52% para caminhonetes e utilitários, 6,77% para caminhões e 4,98% para ônibus e micro-ônibus e 2,34% para motos e similares. Em Mato Grosso, são tributados com IPVA veículos fabricados a partir de 1988. Com base em dados da Secretaria de Fazenda, até setembro de 2017, a frota tributável no estado era constituída de 2,124,200 veículos, dos quais 2,097,076 foram tributados pelo IPVA em 2016. Para pagar o IPVA 2018, é preciso emitir a guia no portal da Cefaz, no banner IPVA, a opção Pague Seu IPVA. O pagamento do IPVA, qualquer que seja a modalidade ou exercício de referência, pode ser efetuado mediante a apresentação do documento de arrecadação no Banco do Brasil e correspondentes bancários, como Banco da Amazônia, Sicredi, Banco Ob, Bradesco e correspondentes bancários, como Itaú, Unibanco, PrimaCredi e Santander. O pagamento do IPVA é um dos quesitos importantes para que o veículo possa ser licenciado. O não pagamento pode gerar multas e juros, e o não pagamento pode gerar também na apreensão do veículo.